E agora a gente fala de economia. Nos quatro primeiros meses deste ano, houve uma queda no número de pedidos de falência em todo o país. É que empresários estão se reorganizando para evitar o prejuízo em meio a essa crise que se arrasta há muito tempo. As portas fechadas da loja no meio do calçadão de Rio Preto é resultado da crise que atingiu o país em 2015 e 2016. Empresas que tiveram que encerrar as atividades porque não conseguiram mais se manter. Mas um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou uma queda no pedido de falência no começo deste ano em todo o país. No acumulado de janeiro a abril, foram 15% a menos de empresas que pediram falência, resultado de uma estagnação da economia. Você fazendo uma análise bem cautelosa e bem fria, você percebe que a situação deixou de piorar. Então, essa queda de 15% do número de falências no período de janeiro a abril deste ano, comparado ao mesmo período de 2016, é um sinal de que o que tinha que acontecer em termos de dificuldade para a maioria das empresas aconteceu. Quem não conseguiu passar por esta tremenda crise que afetou todo o país, não teve jeito não. Precisou fechar as portas. Mas quem conseguiu manter as portas abertas está fazendo de tudo para atrair os clientes. Roupas à mostra e muita promoção. Além disso, empresários se viram na obrigação de reciclar. Bruna é dona de uma loja que vende roupas brancas. Ela conta que no ano passado, quase teve que fechar as portas, mesmo demitindo funcionários e cortando gastos. Foram dois anos super difíceis, dois anos que a gente achou realmente que não ia conseguir, que ia ter que baixar as portas mesmo. Enxugamos o quadro de funcionário, enxugamos a parte de energia, o que deu para cortar, a gente foi cortando. Foi aí que ela decidiu investir em propaganda, mas uma publicidade mais direcionada para o público-alvo dela. Fez cursos e ao invés de encerrar as atividades, aumentou o faturamento. Precisava fazer alguma coisa para que eu fosse até meu cliente, eu tivesse algum diferencial. Então eu fui em busca de conhecimento mesmo, fui atrás de saber o que meu cliente estava querendo, para poder ter o que oferecer. O número de pedidos de recuperação judicial no primeiro quadrimestre deste ano teve um forte recuo de 28,3%. Esse consultor de negócios do SEBRAE diz que as empresas estão se recuperando aos poucos, mas que é preciso cautela e uma reorganização, porque ainda há riscos. Então é importante, primeiro, fazer um replanejamento de tudo aquilo que o empresário previa realizar durante este ano, passando por uma avaliação detalhada financeira, para verificar tudo que tem para entrar, tudo que tem para sair dentro da empresa, reduzir ao máximo o estoque e os custos da empresa, para torná-la uma empresa mais leve, para conseguir superar ainda este ano, que ainda não é assim tão fácil. Obrigado.